Música Tantos anos já passaram, tanta coisa aconteceu O carrapinha ficou branco, o barriga já cresceu Mas aqui o coração ainda diz que é teu Malhangalene pulana, xipamanino alto maé Mafalala ocatende, machava e São José Era lá que eu andava numa xibomba no pé E podes voltar lá um dia, porque ainda não esqueceu Não esqueceu que foi Mufana, no Munhoana cresceu Que comeu manga e caju, mandioca e o canhú Do Incomate bebeu Não esqueceu cidade, Lourenço Martes nasceu Podem chamar outras coisas, o nome que não é teu Se Deus te deu essa anse e o outro, o outro não é o teu Quando o mosquito picava e o cacimbo caía Nos rádios que eu tinha, se o espilha não cabava Era isto que eu ouvia Lourenço Martes, meu amor, meu feitiço Boa sorte é que tu me das É e é que terás o trevo Lourenço Martes, quem te deixa a cidade O teu nome não sei que faz Só sei que terás saudade Já não importa lembrar Já não importa lembrar as coisas que aconteceu O carrapinho está branco, o barriga já cresceu Mas o coração bate e dói O que ainda não esqueceu Lourenço Martes, quem te deixa a cidade O teu nome não sei que faz Só sei que terás saudade Lourenço Martes, quem te deixa a cidade Do minha linda cidade Do palhote amaticada Do mamana que dizia Amo e lume, canemambo Mas tanta saudade eu tenho Do acássia com os flores Do mufana que dizia Da quinhenta, faz favor Tanta saudade eu tenho Do domingo a passear Tantas antena semana Quando empanhavas o três Só paravas no pulana Tanta saudade eu tenho Também gostava Também gostava de ir Ver os filmes bestiais Depois Depois comprava o scone No scalo no continental Mas tanta saudade eu tenho De ouvir no minhas rádio De ouvir no minhas rádio Anqui, Lourenço Martes, fala o rádio clube de Moçambique E o voz que me cantava, o música que era assim Moçambique Que palavra tão bonita Fica lá onde ela fique Diga lá quem ia disser Moçambique É alegre como a chica Tem a graça e tem o tique Do sorriso